Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifesta Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar E braços abertos estou Coração rendido ao teu ar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora Transforme o meu céu De braços abertos estou Coração rendido ao teu ar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu Então vem Vem me transformar De dentro pra fora Transforme o meu céu Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora